Música Fala galera da mascada do Camigol, tudo beleza? Galerão, mais um vídeo do canal Chaves FC Games E hoje vamos trazer aí mais uma série nova aí de abertura de packs Que é os pratas que valem ouro Vamos realizar aí a abertura de packs silver Onde tem vários jogadores prata galera Que o pessoal tá montando E os jogadores estão super valorizados aí no mercado, beleza? Eu vou mostrar pra vocês aí alguns jogadores que foram tirados nos packs Que tá valendo mais do que certos jogadores com overais altos aí de jogadores ouros Então o que é que significa? São jogadores pratas que estão valendo muita grana aí no mercado Tem a Saíd aí chegando a valer aí a quase 160 mil coins Tem outros jogadores bons na mascada do Camigol E a gente vai fazer aí essa nova série atrás dos pratas que valem ouro, beleza? Consequentemente eu vou trazer pra vocês aí trades no próximo vídeo Pra mostrar pra vocês aí como é que se faz pra poder ganhar boas e velhas coins Pra poder montar o time, beleza? Vamos ver aí o primeiro pack Pra ver se a gente consegue trazer algum jogador valioso Veio aí André Coelho, prata, raro Não é caro, né? É como aquele negócio, é como abrir a abertura de pack ouro E sair um Cristiano Ronaldo da vida Então a gente vai atrás dos jogadores bons, pratas Pra tá fazendo dinheiro aí pra nossa conta, beleza? Então nesse pack aí já não veio jogador André Coelho aí não vale muito É tanto que eu vou montar um time prata Pra tá disputando alguns campeonatos aí de torneios Que exigem que o jogador elenco seja prata Vamos aí pra mais uma abertura de pack Pra ver quem é que vai vir aí Se vem algum jogador bom na mascadinha do Camigol Ali não veio nenhum jogador ouro raro Desculpa, prata raro Mas veio ali Pereirinha com ritmo 81 Mas ele não tá valendo muita coisa também no mercado E aí veio aí um preparador físico raro Então vamos mandar aí essas cartas todas para o nosso clube Porque eu vou acabar aproveitando eles aí pra montar o time E depois eu vou mostrar pra vocês no próximo episódio O nosso time E vamos tentar botar um entrosamento bom aí Esse pacote como vocês podem ver custa 3.750 coins Vamos abrir 10 pacotes Gastando aí em torno de 37.500 coins Vamos ver quem é que vem aí Christophe, olha ali Christophe com ritmo 90 Christophe, se eu não tô enganado aí Eu acho que deve tá valendo aí umas 500, 600 coins Ainda não é o que a gente tá procurando Na mascadinha aí do Camigol Pra fazer boas coins aí pra Pra nossa conta, beleza? Vamos mandar aí essas cartas pro clube Mais um cara ali, o Parker O cara de Songa Monga Veio aí num pack Mas a gente já tem ele num time aí Pra reforçar o nosso clube Vamos fazer aí mais outra abertura de pack Pra ver se a gente consegue Galera, não esquece de deixar Aquele bom e velho like da mascada do Camigol E se vocês gostarem aí, deixa aquele like Pra gente tá mantendo aí mais uma série No canal Chaves FC Games aí De abertura de pack Atrás dos pratas que valem ouro Aí tem um Kutik Kutik Pra vocês terem ideia Ele tava valendo 300 Mas de uma certa hora Tava valendo 2 mil coins E aí já fizemos dinheiro em cima aí Desse bom e velho atacante Mandamos aí tudo pra Pro clube Vamos pra mais uma abertura de pack Vamos ver quem é que vem aí Griezmann ali Na boa e velha mascada do Camigol Vamos ver quem é que vai vir aí Sansone do Salsuolo ali 82 de ritmo Ele também não tá valendo muita coisa ali Mas vamos ver se a gente consegue trazer Vem umas cartinhas aí Prata de contrato Mas já é alguma coisa Se bem que a gente tem muita carta de contrato aí Mas sempre é bem-vindo aí Novas cartas Vamos aí para mais uma abertura Pra ver Depois se vocês puderem ir lá no foothead E olhar os jogadores silver Pra vocês analisarem que tem muitos jogadores Pratas aí valendo boa grana E aí veio ali o Ferreira Carrasco Com 77 de ritmo E também não vale muita coisa Mas vamos aproveitar ele aí pra montar o elenco Pra vocês terem a ideia galera Maicon Leite Cartinha Prata Tá valendo 27 mil coins Valendo mais do que certos jogadores bons aí de ouro Então a ideia é o que? É fazer coins com esses caras aí Vamos ver aí O próximo pack Não veio ninguém bom ali O que veio de prata raro Foi só apenas cartinhas ali Preparação física E o chapa xinga e onga ali Morrison Mas vamos mandar aí tudo pro clube Vamos ver aí Vamos atrás Vamos garimpar Atrás dos pratas que valem ouro Vamos garimpar né galera Vamos ver aí nesse pack aí Quem é que vai vir na mascadinha do Camigol Christensen Não Não é o que a gente procurava Veio ali um bronze no meio dos Pratas E aí é uma fila de uma puta Mas vamos mandar tudo pro clube E depois a gente vê aí O que é que a gente vai conseguir montar Com esses jogadores que saíram Olha o Messi ali na capa Vamos ver se Messi traz sorte pra gente Vamos que vamos Bartley Não Não foi ainda o que a gente espera Veio ali 500 coins ali Já é alguma coisa E eu vou passar pra vocês depois galera Quanto é que a gente gastou E quanto é que a gente valorizou Nas vendas aí desses jogadores Beleza Mas é 37.750 coins que a gente vai gastar Para Tentar Trazer aí Os Pratas que valem ouro Vamos ver aí Lindo né Lindo né galera Tá valendo Só pra você ter ideia Esse goleiro aí ó Tá valendo 2.000 coins No mercado No mercado Então É uma boa né A gente abre aí 3.750 coins E um jogador já Já vale ali A abertura do pack Então galera Nesse packs aí Que a gente abriu Não veio ninguém Mas vou mostrar pra vocês Que tem jogadores aí Valendo 11.7% 11.7% Vieto ali Açaí de 107 mil coins Tá Tem ali ó Dia 29 mil coins Clina Então É isso daí Não esquece de deixar Aquele bom e velho like Da mascada Do Camigol E Até a próxima Beleza galera Pra mais um vídeo aí De abertura De packs Atrás dos Pratas Que valem ouro Aquele abraço E Camigol Tchau tchau